e bom dia pessoal bom dia bom dia a todos que Deus nos abençoe nesse dia maravilhoso né eu tô me preparando para ir para o trabalho já fiz minha mãe me tá aqui para levar né uma quase cedinho aí eu vou me passar a minha comida levar deixa aqui o menino deixa pra cima né não ela toma muito remédio né deus aqui por dia mas agora um pouco mais tarde e quatro horas da hora da manhã quatro e meia tô fazendo minha boa para levar consegue ser um salarial na hora da tarde e é isso aí fiz aqui minha marmita eu mostrei aqui para vocês como é e eu tô partindo que trabalha né graças a deus da chuva da vinha e é isso aí bora aqui bora fazer sexta era mandar um abraço para todo mundo aí todos os nossos inscritos aí todo mundo um abração pois é isso aí tá só vou mostrar aqui para vocês aqui a minha oi pessoal macarrãozinho hoje vou levando feijão cuscuz macarrão e uma carinha aí levando aí ó não é 10 horas não 10 mil como tem uma hora lá e vai embora ó aí aqui ó mamitazinho feijão tá aqui embaixo um cuscuz e é isso aí bora que bora vamos que vamos não é isso tem que trabalhar para dar moleza o corpo não olha o feijãozinho feijão preto tá vendo gosto de feijão preto gente tá eu vou mostrar aqui um pouco para vocês ó tá vendo que é forte né feijão preto é forte eu acho que você não peito é isso aí galera é nós bora para o serviço E aí pessoal pode dar uma chuva da vinha vai matar o Miguel olha que peitozinho ontem ó ó ó que maravilha o meu já tá todo limpinho chego a terra o e oi e eu tô aqui pessoal caçando na chave da moto que eu fiquei a chave da moto ó ó eu cheguei em caso não sei onde eu coloquei aí eu estou caçando a chave da moto já era para estar no serviço mas eu perdi eu estava passando por onde eu passei a limpando o mato ontem aqui os outros migos então esses é mais novo tá vendo explicar vai chover mais vai aumentar o tempo e depois fui perdi a chave da moto tá vendo o homem aqui ó uma vida aqui agora terra assim meu bicho na terra né tá aí que o final de giro e agora aí foi depois de amargar pela chave da moto o serviço é longe de que de moto e aqui a batata que não meceu a légua a batata que não tá bem animado tá vendo ó que maravilha o que tá aqui hoje ó a nossa tá muito legal daqui a ver um milhão tá vendo muito bom né gente vou voltar para ver se está em casa chave eu deixo lá no canto direto aí eu tô descer da moto aí eu fui fazer umas coisas eu tirei até eu tiro o moto patrícia né não deixei na ignição o moto patrícia a gente já vê as carreirinha ó ó que maravilha né é muito boa aí eu falei que vou chegar atrás nesse meio aí cheguei a terra nele de novo que a terra tava meio molhada e não sei se caiu por aqui a chave mas aqui foi o canto que eu andei aí me lembro também que eu vim para cá chico a laranja nesse pé de laranja mas já olhei eu olhei por aqui e não vi aqui o milho mais velho mas já tá maior tá vendo ó mas já tão grandinho aí outra chico a laranja aqui mas não não sei eu vou olhar ali dentro e aí pessoal eu não achei me chamei o bilbo para caçar e eu não sei eu boto lá todos os vejo em cima do armário toda vez moto patrícia pega já tira da ignição mais disso mas eu não sei se quando chegou eu sei que eu tirei ontem eu digo vou tirar moto patrícia aí tirei aí chutei chutei uma laranja aí parei um pouco se você um pouco aí vim a limpar o mata aí vim a limpar o mate e não sei se eu botei na riata não eu botei não me lembro mais não não me lembro mais de jeito nenhum se a gente perdeu a chave da moto agora eu não sei era para estar no serviço de tempo trabalhando por essas garras aqui ó por essas garras aqui mas do meio aqui ó e agora viu não ficou bonito limpinho a roça oi agora foi o negócio é a chave da moto né muito serviço olha o que foi que deu trabalhando para fora vem para cá eu vi o meio aí eu digo vou limpar aqui ó e aí também não sei onde a chave me preparar o favorito vir agora tá viu e aí 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 eu não sei não pegou a mães eu não sei não pegou a mais eu não sei não pegou a mais e aí e aí e agora dessa eu estava lá trabalhando no mais serviço vai fazer o quê e pra cá e aí já esses matos já se esqueci mata aqui que eu tirei daqui ó então como te tirei daqui botei pra cá já se esqueci tudo para ver se tá chato tava não tá a marmilha aí ó aqui marmilha pois é e aí pessoal achei ela tá aqui ó aqui as coisas a comida a água agora eu acho que tem que chamar o cara da oficina pra botar a ignição né por enquanto ela tem muita gasolina e depois é alimentar isso aqui é botar outra coisa dessa aqui né eu achava que eu ando só era para ter feito outra né mas só veio a chave de ligar e abrir o tanque era para ter feito a chave né mas um negócio bem grande que ela anda aí toda vez que eu chego em casa tiro da ignição aqui e bote em cima do armário já manda para ter feito pegar eu cheguei aí do serviço aí chipei uma laranja ali no pé fiquei por aqui aí já peguei a chave e já fui para lá para a roça para onde eu mostrei vocês lá e eu não me lembro onde eu coloquei ela se foi no armário ou na estante ou no outro canto né não me lembro já catei por todo canto e de casa não tá não que não é possível que ela tem um chaveiro bem grandão tem um chaveiro grande e as duas as duas chave né aí perdeu aqui ó a coisa feita aqui a comida a mochila dos grampos a água e eu tô trabalhando de tempo aí não e agora não fui não quer longe não tá de pé não dá certo não aí já cacei já cacei não achei já acordei para que sim para ver se ele tinha pegado para ser de um computador do cara já perguntei mas viu já perguntemos e já cacemos já cacemos por todo canto e nada eu vou te dar passando né para ver se acha que é isso é duro né tá com mais de uma hora e meia que o caça mas viu meu filho e vem aqui chega e o pessoal por Deus que vai caçar a chave e a chave do papai você pegou você pegou a chave eu peguei e não sei que estou aí não botei na moto aí não sei peraí tu pegou e não e aí pessoal não achei não a chave da moto, já vasculhei aqui todinho, já revirei, já peguei a enxada, peguei a enxada, já passei naquela chuva maior, saí espalhando pra isso eu acho e não encontrei não a chave da moto, tô aqui em casa, já passei por todo canto por onde eu passei a limpando o mato de tarde quando eu cheguei em casa do outro serviço, onde eu faço acerto e já percurei por todo canto, é duas chaves, duas argolinhas que tem e um chaveiro, um chaveiro ele é brilhoso né, é bem assim, ele é bem grandão, eu já percurei por todo canto, todo canto e não encontrei, eu me lembro que eu cheguei, aí cheguei em casa, aí me decidi a moto, toda vez eu tirei a chave né, a moto patrícia não pegar, ou ele ligar né, ligar a Guiné-San e ela ficar ligada, aí dá o toque ali ligar, aí tirei, no armário onde eu boto a chave direto em cima do armário, não tá, e já passei por todo canto, não acho, e se ele pegou, pronto, se ele pegou, ele botou em algum canto né, mas não tem como achar não né, já chamei ele, já perguntei, perguntei, mas é menino não diz né, talvez esquece, se foi ele que pegou né, que eu não sei né, mas como é que se diz, é decidi em casa, é que a moto chegou em casa né, não chegava sem a chave, aí eu cheguei, eu tava ali em casa, de chegar chegou, aí eu cheguei, eu me lembro que eu cheguei, aí tirei as botas dos pés, aí fui de pé de laranja, chupi uma laranja, aí fiquei assim, aí comi uma pipoca, entrei em casa com a minha pipoca né, aí daí não me lembro mais, aí só peguei a enxada e saltei pra cá, tava serenando, me tem enxada limpando ali o milho, limpei, vim pra cá, limpei esse outro aqui, aí eu não sei, aí hoje quando eu fiz a boia, que fui pegar a moto, botei água lá, porque eu fui embora, cadê a chave? Aí cá, sei cá, sei e não encontrei não, mas felizmente não encontrei não né, aí não tem jeito não, aí já é quase umas sete e meia, oito horas, agora pego um serviço cedinho, aí nem trabalhar hoje eu vou mais não, vou fazer alguma coisa por aqui né, e vou chamar o mecânico né, mandei trazer a ignição da moto, dizer como é a moto, moto colocando a moto, ela tem bastante gasolina, aí depois nós vamos ver o que faz isso pra botar outra coisa no tanque né, botar outra tampa né, tem que botar outra tampa no tanque, não é isso? e eu acho que não acha não, que eu já cacei, já cacei, aí respondi assim, mas veja, você tá caçando muito ligeiro demais né, você, a gente realmente aperreado, caçando coisa ligeira demais, não acha não, mas é, como é que eu saio em cima do armário sempre que eu guardo, ou mais tanto ou no armário, eu bato ela em cima, e não tá, aí já cacei por todo canto, todo canto já cacei, aí, mais tarde pode ser que eu, eu ligo lá pro rapaz, ele vem caçar né, mas eu acho que não acha não, mas se tiver entupida no mato que eu limpei né, ó, aqui ou lá, baixar algum algum tempo, não é mesmo, mas eu sei que não acha mais não, é isso mesmo né, é, isso sempre acontece na vida da gente, ninguém tá livre de nada, na verdade, e aconteceu isso aí, e, eu não sei como é que vai, vai ficar assim mesmo, vai ser o jeito que eu botar outro também, na verdade, mas ninguém nunca tá livre, tá vendo hein, em casa, cheguei em casa e não sei nem para colocar a chave da moto, tá vendo as minhas coisas, muito trabalho, muita correria, mas é assim mesmo, tudo dá um jeito né, só não dá jeito para a morte, mas outras coisas tudo dá jeito, na verdade, fazer o que, né, eu vou relaxar agora e não achar mesmo mais, né, eu tô com a mesma caça, é meio, bio, seda, e não acho, né, eu não vou procurar mais não, na verdade, não vou procurar mais de jeito nenhum, e aí pessoal, felizmente não achei nem uma chave, não achei nem uma chave, já percurei por todo canto, já tá umas três horas de relógio que eu caço, uma rubenizita, uma racida, e, felizmente não encontrei não, mas aqui, né, chamar um mecânico para vir dar uma olhada, e, na roça eu já limpei de novo, faz inchada para o basculio maior, para ver se eu achava, é, por onde eu passei ontem, eu passei já, desde o caso, olhei por todo canto, e nada, felizmente não achei não, aí hoje eu não vou não, terminar, eu acho, hoje eu acho que eu terminava lá o serviço do rapaz, não tem, esse serviço ninguém sabe, né, mas, não achei, né, eu me dei o áudio para ele, quando eu fui pedir a chave da moto, e vou ficar por aqui, fazer alguma coisa por aqui, dá um tempo também, pode ser que encontre, né, que enquanto você percura, mas, parece que não encontro, né, a cervejada, e nunca perdi, a primeira vez que perdi a chave da moto, dentro de casa, né, em casa, né, quando eu chego a tiro, com medo de ligar ela aqui, ou se não, eu perdi a chave, né, mas, é assim mesmo, beleza, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, depois eu vou mostrar se eu ia chegar ou se não, achei uma chave, ver o que é que faz, né, agora eu não vou mais não, porque é uma hora dessa, eu não vou mais não para o serviço, lá para lá não vou não, vou fazer outro serviço, por aqui, eu não tocando mais para lá, não vou mais não, hoje, né, só, da manhã em diante, beleza gente, é isso aí, um abraço a todos, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser, valeu gente, um abraço a todos.